Fala jovens, beleza? E no vídeo de hoje eu vou mostrar a continuação do ataque mortal das vespas voadoras. E agora, o fogo vai ou vai resolver? O que você acha? Então, bora pro vídeo. Aí, pegou, 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 já era, já era, já era. Deixa a vela aqui pra garantir. Pegou, 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 pegou o fogo, pegou o fogo. Acho que já tá, você tá fazendo fumaça, né? Tá fazendo fumaça. Tá pagando. Tá pagando o fogo. Vou pôr no chão e vou cair mais alto. Esse nem é do outro, deixa eu ver o pé do óculos. Agora sim. Agora sim. Not easy, mas eu vou andar agora sim, ó. Eu vou tentar entrar aí sim, eu vou passar a casa. Eu vou tentar ver o múr. Tem que ir atrás do chão. É isso que manda ali embaixo, velho. Tem alguma coisa que não conta, velho. Eu não sei o que é, eu te vou te dar aqui, mas eu vou te dar aqui. Peguei. Pra onde você é que vem? Eu acordei, ó lá, veio The Lights. O cara veio na frente, até o nome do zumbiço. E já apagou essa porra de novo. Esse álcool é uma porcaria, velho. Peguei. Eeeem. Essa tocha aqui tá muito ruim. Eu vou ter que fazer o pico aí pra ela. Como é que eu já bico? Uma mudança aqui. Eu vou passar pela toalha ali. Vou passar aquela fita que eu já bico por cima. O que que vai dar isso aí? Eu já bico por aqui. Como se fosse ali a churrasqueira. Paz, olha que funcionando. Olha, olha, olha. Agora eu tô me sentindo jogando selva. Olha aí o bagulho. Tá, agora eu vou botar. Oh? Não se apa, olha. Olha aí. Eu vou botar aqui lá dentro. Olha aí. Olha aí, ele tá pedindo. Que linda. Cê já volta. Deixei a tocha ali, ó. Ele tá fazendo aqui fumaça. Mas ele tá ali. Mas eu vou botar esse desse jeito. E... Mara tá resolvendo de ocupar um pouquinho. Duas, ó. Vai bolada pra lá. Lá atrás já foi assim, ó. Deixei a fumaça ali. Pra espantar um pouco. Agora eu vou subir ali. Tirar aquele pneu ali. Pra subir o todo azul. Fazer isso ali. Que parece que tá alguma coisa ali dentro do sofá. E eu preciso ver. Tá aqui debaixo. Tá vendo? Eu peguei um acessuário pra ir mais perto. Que tava acontecendo ali. Elas tão ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ali, ó. Ali, ali. Tá vendo ali, ó. Você tá removando o colchão do sofá. Deve ter um ninho ali dentro. Meu filho. Preciso ligar aquela máquina ali. Aí elas vão morrer tudo. Ó. Depois de muito. Vocês viram aí. Agora tá tudo limpo. Não tem mais abelha. Não levantamos o todo. Deixa eu subir lá. E a mãe tomou uma picada na mão. Agora eu vou sair a luz aqui de cima. Aqui, ó. Aqui é onde tava o sofá. Que já tá na rua. Então elas tava criando aqui, ó. Aqui. Que eu tava ali debaixo vendo. Ó o problema de casa aberto. Eu queria ter ligado isso aqui, ó. Mas eu não consegui ligar. Inclusive eu vou ter ligado agora. Beleza? Porque isso aqui é luz UV. Então, ó. Elas tava criando aqui, ó. Nesse nuvão entre o colchão. E dentro do sofá. É. E ó o terror. Aqui o depoimento de quem foi investigar o sofá. Puta vida. Uma picada tá doendo 3 dias. Imagina se tudo aqui no Picasso tá no hospital. Ah, tá. Pô, eu tenho um ET na minha casa. Matando. Mesmo. Achou ele lá? Ele não dá pra ir filmar lá, não. Ele já levei uma picada, dói pra cacete. Os bichinhos estão tudo dentro do sofá. Entrou aquela roupa ali. Algo estranho. E meteu fumaça. Gostei o que ele tá mostrando. Quer ver? É. Tem pouca abelha? Vamos lá, velho. Olha só que abelha. Ó. O pior é que se contar ninguém acredita, né? Cheguei aqui de noite, né? O cara tinha vindo aqui. Vocês acham que acabaram, né? Olha ali a sobrevivente. Não dá pra ver por causa que a luz tá muito ruim. Tá vendo a Vespa ali, ó? Saiu fuma. Eu falei que tinha a Vespa aqui dentro. Agora eu posso dormir em paz. Eu dormi e não tinha mais nenhuma. Agora eu acordei e ele me falou. Danilo, o cara veio de novo. Que tem um monte lá fora. E eu tô aqui dentro. E eu tenho que ir lá pra baixo. E eu não tenho blusa pra colocar. Pra tomar picadinha. Então vamos ter que descer correndo. Essas coisas que eu vou levar embora. E eu não vou mais subir aqui. Então eu vou ter que passar lá no meio delas. Na salinha e descer lá pra baixo. Então boa sorte pra mim. Quando tiver lá embaixo eu filme de novo. Olha aí, ó. De novo, ó. Tá começando a montoar de novo. Olha lá. Tá vendo? Tem uma galerinha ali na luzinha lá que ele tinha acesa. Olha lá. Vai vendo? Tem alguma coisa lá que o cara não usa muito. Não dá pra ver que ele é muito pequenininho, sabe? Mas já tem bastante de novo. Falei pro meu irmão. Vamos botar fogo no sofá. Ele não quis. Deixou ele a madrugada. Olha lá. Tá vendo aquele negocinho preto ali, ó? Aqueles dois ali. São três, na verdade. Tem dois em cima ali e um embaixo. É vez que seja o cara não matou todas elas e ainda tem. Então é isso aí, jovens. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado da parte 1 e da parte 2. Mas comenta aí qual parte você gostou mais do vídeo. O que você achou. Continua fazendo os vídeos assim. É que na verdade esse vídeo tá meio aleatório no canal, né? Porque eu fui pro Brasil lá e aí eu tava com a ideia de montar o canal quando eu tava indo pro Brasil. Aí aconteceu isso aí. Aí eu falei, ah, vou gravar um vídeo disso aí. E aí eu gravei o vídeo e espero que todo mundo tenha gostado. E é isso aí. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilha com seus amigos, com todo mundo. Comenta aí. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.